Amigos, na receita de hoje vamos aprender a fazer esse delicioso bolo, gente, que não vai farinha de trigo, melhor de tudo que ele é muito delicioso e saboroso. E se vocês gostam da receita aqui do canal, amigos, deixa aquele super like para fortalecer o canal, tá certo? E não se esqueça de se inscrever se vocês não são inscritos. Deixa de papo, vamos logo lá aprender a fazer essa delícia. Vem comigo! Muito bem, amigos, então vamos dar início aqui adicionando dois ovos inteiros. Vamos dar uma batidinha nesses ovos, bater bem eles. E em seguida, amigos, nós vamos adicionar meia xícara de leite em pó. Lembrando, amigos, que vocês vão usar o leite desnatado, tá certo? Ou pode usar o leite em pó de sua preferência, mas fica mais saudável, visto que o leite desnatado é um leite com menos gordura. Então vamos dar uma misturada aqui bem legal. Misturou legal, agora nós vamos adicionar dez colheres de sopa de água. Se você quiser substituir por leite, fique à vontade, leite líquido. Dez colheres de sopa de água. Uma colher de sopa de óleo. O óleo que eu estou usando é o óleo de coco, aquele óleo de coco sem sabor, tá certo? Vocês podem usar óleo de azeite ou pode usar óleo de soja normal, qualquer óleo de sua preferência, ou até mesmo uma colher de manteiga pode ser usado. Misturamos aqui, legal, amigos. Nós vamos adicionar agora 200 gramas de coco ralado. 200 gramas de coco ralado. Esse meu coco, gente, ele é o coco de saquinho, tá? Eu comprei esse coco em flocos, que fica mais gostoso da receita, mas dá para fazer com aquele coco bem ralinho ou coco natural. Ó, o meu é desse aqui, ó, coco em flocos. Ele já é adoçado, tá, amigos? Ó, úmido e adoçado. Aí vocês podem comprar, assim, ter a adição de açúcar. 100 gramas cada saquinho que eu usei, então foi 200 gramas. Agora, né, vamos adicionar uma colher de sopa bem cheia, bem generosa, né, de fermento para bolo. Esses são os ingredientes desse nosso bolo sem farinha de trigo. Vamos dar uma misturada para incorporar bem esse fermento junto a essa nossa massa. E não tem segredo, amigos, bem simples. Se vocês estão gostando, já deixa o like, deixa aí nos comentários o que vocês estão achando dessa receita também. Agora nós vamos passar para um recipiente. Eu vou pegar aqui, ó, essa forma de vidro. Vou untar ela com óleo, daquele mesmo jeito, óleo de coco, ou manteiga, ou óleo de soja, da sua preferência. Vamos passar aqui com um pincel, dá uma pincelada bem legalzinha. Não precisa farinhar, tá, amigos? Não precisa. Agora sim, nós vamos pegar a nossa massa e vamos adicionar aqui. Muito bem, vamos dar uma ajeitadinha e vamos levar no forno a 200 graus, 30 minutinhos a 200 graus. Já deixa o seu forno pré-aquecido, 10 minutos antes, tá bom? Aí deixa lá 30 minutinhos a 200 graus. Vamos lá. Muito bem, amigos, agora que nós já preparamos 30 minutos no forno a 200 graus, beleza? E nesse meio tempo quero mandar um abraço para você que deixou aqui nos comentários pedindo um abraço. E o abraço de hoje vai para o Victor de Lima. Ele é lá do Rio Grande do Norte. Forte abraço, Victor, e a galera aí do Rio Grande do Norte. E também para a dona Lucie Cleide, ela pediu um beijo para Pernambuco. Beijo para todos aí em Pernambuco e um forte abraço para você também, Lucie Cleide. E também para a dona Elisane, ela é lá de Caruaru, Pernambuco. Um forte abraço. A galera aqui do Pernambuco em peso, hein? Então deixa aqui também seu comentário no vídeo pedindo um abraço, dizendo o que vocês estão achando da receita, que nem vamos marcar seu comentário com um coraçãozinho. Tá certo, gente? Muito obrigado pelo carinho e não se esqueça de se inscrever. Vamos ver agora como ficou a nossa receita, gente, o nosso bolo sem farinha. Vem comigo. Olha só, amigos, o meu quase queima, hein? O forno aqui em casa é brútil. Mas não queimou, graças a Deus. Então, né, vamos tirar aqui uma fatia, deixa ele esfriar. Pensa no bolo delicioso, que quando está assando, o cheiro vai longe, gente. Vai longe. E o melhor de tudo, que é sem farinha de trigo, é sensacional. Olha isso. Só focar aqui. Olha só. Top. Um cafezinho, então. Muito bom. Vale muito a pena você fazer essa delícia. Não esqueça do super like, tá, amigos? Por favor, não esqueça. Vocês dando like, o YouTube recomenda o vídeo. E compartilhe no grupo da família, no grupo aí. E se vocês não conhecem a nossa página no Instagram e no Facebook, é arroba Arte Dois Irmãos no Instagram e Arte Dois Irmãos no Facebook. Olha só que delícia. Espero que vocês tenham gostado. Muito bem, amigo. Essa foi a nossa receita de hoje. Super deliciosa. O melhor de tudo, sem glúten. Gente, não esqueça de deixar aquele super like. Desde já, um forte abraço. Valeu e tchau, tchau.